Muito bem, muito bem, aqui estamos nós, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, mais um Esporte FM, esse podcast, o seu podcast de esportes, onde uma jogada pode mudar tudo, certo? Aqui a gente traz convidados que são envolvidos com esporte, jogadores, jogador, jogadora, técnicos, técnicas, vamos trazer a Pia aí, vamos trazer a Pia, fazer uma entrevista em sueco com ela, mas a gente também traz pessoas que vão além só do esporte, não só aqueles atletas, a gente quer trazer galera da música, galera da arte, para a gente conversar, expandir os nossos horizontes, os nossos leques também, e para isso hoje temos aqui ele, meu brother, é bom fazer programa com o brother, porque a gente não precisa ficar tão preocupado antes, porque eu fico na nóia antes de programa, mas quando recebe um cara como André Vasco, eu não fico na nóia, André, bem-vindo. Estamos juntasso. Obrigado, hein? Cara, obrigado pelo convite e obrigado por explicar, eu adoro quando você vai num lugar que chama Esporte FM e não vai falar só de esporte, eu acho que o mundo é isso, o mundo é muito variável. É porque, cara, eu sinto que os podcasts de esporte, assim, tipo, você vê um podcast, de repente, do Denilson, que eu adoro, isso aqui não é uma crítica, assim, eu adoro, mas só vai falar de futebol ali, e você sabe que só vai passar por futebol, assim, né? E entretenimento com futebol, cara, é um negócio que a gente... E todos nós, né, nós vivemos num mundo extremamente plural, você não fala só de uma coisa, por mais que a gente goste do entretenimento, nossos papos não são só entretenimento, é só televisão, música. É, e assim, cara, e um jogador ou um ex-jogador também, quando você recebe o cara, é quase que um desperdício você não falar para aquele jogador, que banda que você curte, que filme que você viu ontem, tipo, né? Total, total, que carro que você tá usando. Que carro que você comprou, qual o teu quarto carro, né? Qual o teu 28º carro, enquanto as mulheres... E, pô, eu falo de esporte com entretenimento, eu e o Vasco, a gente se conhece desde 2005, a gente trabalhou junto lá na MTV, que inclusive aqui perto, a gente tava olhando pra ela agora há pouco, né? Foi super emocionante rever esse prédio juntos, e sem querer, porque eu não sabia. Aham, é, mas você viu que eu já tava, eu tinha programado, porque eu tava sozinho ali, assim, eu fiquei olhando... Não, não, aquilo foi pré-programado por mim, aquilo foi pré-programado. Foi de verdade, foi de verdade, porque, cara, é... Muitas memórias ali, né, as escadinhas que a gente brinca e tal, mas assim, a gente, você começou lá como estagiário ali. Estagiário, né? Eu entrei lá antes de você, né? É, eu fui como estagiário, e, cara, é engraçado, né? Porque eu queria muito trabalhar com música. Aham. Eu disse, trazendo um pouco desse link do esporte, né? Eu não sou um cara que você olha e fala assim, caramba, que mega esportista. Mas eu sempre tô fazendo algum esporte, e eu tenho que fazer esportes diferentes. Então, um dia eu nado, pra não enjoar. Um dia eu jogo bola, outro dia eu nado, outro dia eu tô andando de bicicleta, outro dia eu corro, correr uma terapia, assim, pra mim, pra você também, há muitos anos. E você mora num lugar também que você tropeçou e você pode correr. E a música sempre vem em paralelo com isso, né? Eu sempre gostei de artes. Então, eu, com 13, 14 anos, pisei no palco a primeira vez pra tocar violino. Violino, é. Imagina. E aquilo eu achei incrível. Eu falei, cara, que louco as pessoas pararem pra ver você se comunicando, porque é uma comunicação. Total. É um jeito de se comunicar. E aí lá, eu já gostava de música, obviamente, mas não tinha condição financeira de fazer aula de violão, aula de piano. Quisar ter um piano. E aí eu lembro que quando eu toquei, eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Música é o que eu quero pra minha vida. Corta, depois de passar por agência de publicidade, produtora de vídeo, não sei o quê, eu senti uma necessidade de retomar a música. E aí, MTV. Mas você não foi, tipo, você fala da música, né? Mas a música num lugar muito do entretenimento, assim, não como músico. Não como músico. Não como músico porque talvez seja um preconceito já instaurado na nossa sociedade de que música não é uma profissão. de que músico, né? Ah, você... Aquela piada de que o músico vai, 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 tipo, tem... Ah, você faz o quê? Não, eu tenho uma banda. Tá bom, mas você trabalha com o quê? É, outro dia eu até vi um vídeo, que é muito cruel até, que era um vídeo falando pra não se relacionarem com músicos com mais de 30 anos, assim, sabe? Pô, que bancada. Quase que pintando isso como uma... Tipo assim, ah, se você é músico e tem mais... Se você tem mais de 30 anos e é músico, é porque você não deu muito certo, sabe? Tipo assim, meio nesse lugar, assim, tipo... Então, sempre é... Tem um preconceito, às vezes, assim. É sempre de um jeito pejorativo, se fala de artes em geral. Sim, 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 verdade. Sim, 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 sim. Você também escuta um... Ah, você é apresentador? Qual o programa da TV que você apresenta? Não. Exato. Sou apresentador, sou comunicador. Mas o... E é louco porque na MTV você tinha a junção de tudo isso, né? Assim, você tinha música, claro. Você tinha entretenimento, claro, né? Apresentando ali os VJs, né? Que é o que a gente foi ali. E você tinha também o futebol. Você tinha esporte também, porque a galera da música ama futebol. E a MTV, lá em 2005, tinha um dos programas mais legais, disruptivos, modernos, que fala sobre futebol que tem a ver com isso aqui. Isso aqui é um podcast que a gente quer falar de futebol, mas a gente quer trazer entretenimento, a gente quer trazer bom humor e tal. Que era o Rock Goal, né? O que você lembra de Rock Goal naquela época, assim? Cara, Rock Goal, eu lembro um pouquinho de rancor do Rock Goal. Porque nunca participamos. Porque nunca participamos. E os VJs participavam. Não. Só não participou no ano... Sim, no ano que a gente virou VJ, nos anos que a gente foi, depois parou. Porque antes o Edgar jogava. Não, acho que eu... Pode ser que eles estivessem distribuídos em time. Mas eu lembro que uma vez teve um time de VJs. Eu acho que a gente ainda não tava na MTV, mas eu acho que teve um time de VJs. Porque eu gostava muito do programa, o Bonfai, o Bianchi... Não, e pô, na época eu jogava mó bem, meu. Hoje em dia eu fui lá jogar Copa Desimpedida, isso não... Não, não tenho mais... Você machucou? Me machuquei. Trinquei duas costelas, só isso. É, então... Eu gostava muito do Rock Goal, cara, porque misturar... É isso que você falou. Saía... Eu gosto sempre quando você sai daquela zona de conforto. Ah, e futebol. Você fala em programa de futebol, eu já tenho meio que um asco. Uma mesa redonda. É, aquela monte de cagador de régua. Mas o Rock Goal não era um campeonato só. Não era um campeonato, era um programa... De domingo à noite. Só que falava comigo. Falava comigo. Isso, é porque ele era um programa... E ele rivalizava com os programas... Aqui na época, domingo à noite, era pra futebol, né? É, futebol. Terceiro tempo, mesa redonda, exatamente. A Valone, Milton Neves, esses caras no auge. E eles se construíram totalmente. E eles eram quase tirando um sarro dessa programação, assim, né? Era muito engraçado. Eles eram se levar a sério fazendo uma própria zoeira, né? Isso que tinha Nando Reis... Tinha uma galera aqui... Músicos que manjavam de futebol... Tony Garrido. Tony Garrido. Eu acho que no começo... Qual é que era que chamavam ele? Chiliqueita. Tony nada... Não, é Paulo Bonfá e Marco Bianchi, mano. É... Esqueci o que ia falar, mas... Esqueci o que ia falar, Paulo. Pô, não, não, vou lembrar. Não, até eu lembrar aqui, a gente vai perder o programa. Mas... Que mais que eu lembro ali de... Ah, lembrei. Tinha o Casa Grande no começo, se eu não me engano, também. Eu acho... Porque, cara, em algum momento teve um programa na MTV que tinha Astrid e Casa Grande. Nossa! Acho que tinha Trajano, ou talvez isso tenha sido na ESPN. Agora eu não sei. Que também tava na casa ali. Tava na esquina, literalmente, ali, né? Que os dois dividiam lugares ali. Mas essa galera toda fez... E aí o Rock Goal voltou agora, né? Tipo assim, teve uma tentativa... Não sei se... Não, eu acho que rolou... Rolou um campeonato. Rolou pelo TikTok, não foi? Exatamente. Eu acho legal demais, cara. É. Que nem o Beija Sapo vai voltar agora com a Valentina Bandeira, que é o Defante de Saio, né? De calcinha. Ah, aceita. O Defante seria a Valentina de Kiko, é, cara. Ela é muito boa. Ela é ex-namorada dele, não é? É, não sei. Não sei. Eu li em algum lugar... Você me trouxe... Você me trouxe essa informação. Eu não sei. Mas eu já vi. Eles brincam... Não, eles brincam disso, assim. A gente vai beijar hoje, não sei o quê. Eu adoro, velho, essas misturas. Quando traz... Ai, mas tá revivendo algo do passado. Legal pra caramba. E a Copa, Supercopa Desimpedidos? Eu achei rápido. Lá da minha casa, né? Eu escutava os caras jogando. Aham, verdade. Eu acho legal demais, cara. Misturar o... Eu gosto de... Que nem eu te falei, eu não gosto dessa zona de conforto de... Ah, jogadores de futebol ou pagodeiros. Ah, a galerinha do rock e os alternativos. Não, cara. A gente tem que transitar em todos os meios. Juntar tudo, né? Somos o entretenimento, não somos? Então a gente tem que entender tudo o que rola. E todo mundo que tem esses projetos de unir gente... O Copa Desimpedidos eu tava vendo um time que tinha funkeiro, tinha pagodeiro. Maravilhoso. Tinha uns caras que eu nunca vi na vida. Não, e assim, como ativação comercial... Maravilhoso. Pro teu canal também, pra você, sabe? O Rock e Gol ficava na boca do povo naquela época, assim. E a Supercopa Desimpedidos é a mesma coisa. Acima de tudo, hoje em dia, no Brasil, faltam eventos que juntem nichos. Exato. Né? Você não tem premiações mais, como a gente tinha um VMB. E, cara... Tem um prêmio muito show, né? É foda falar, porque, assim, a gente vai ficar... Muitas das coisas que a gente acha que faltam no entretenimento, a MTV fez. E não é por um saudosismo, assim. É por uma leitura de entretenimento mesmo, que eu acho que, cara, realmente vale resgatar, vale olhar pra trás, entendeu? Porque tem muita coisa boa que foi produzida lá, que as pessoas têm que produzir. Acho que o Podipá vai fazer um festival de música, meio trap, rap, sabe? Tem a ver pra caramba com eles. Tem a ver com eles, com a turma deles. Então, acho que falta mais disso, assim, desses encontros. E os campeonatos que são feitos são isso. E, no fim, é uma baita jogada de marketing desses canais, entendeu? E é uma jogada de marketing e é uma coisa orgânica, né? Porque une todo mundo, pelo menos a gente não mais, mas a gente se unia uma vez por semana pra jogar futebol. Sim. Uma pelada. É um momento de descompressão desse caos. Podia até ser mais. Podia durar o ano inteiro, sabe? Mas loucura sim, né? Porque ele dura duas semanas de gravação e depois temos... É, tudo muito rápido, tudo no mesmo dia, né? Eu acho demais, cara. Como em mídia, é impressionante. É impressionante. Porque, mano, na época do Rock e Go, os músicos não tinham o celular. Imagina, cara. Hoje em dia, cara, a cada pessoa que está indo na sua Supercopa Desimpedidos, você está distribuindo o seu conteúdo. Não, está levando um estádio. Está levando um estádio. Cada um leva um estádio. Exatamente. 11 pra cada lado, a gente tem 22 estádios. Aham, 22 maracanãs lotados. É muito louco. É muito louco. Cara, eu lembro do... Resgatando o Rock e Go. Eu lembro, moleque assistindo, e o Supla... Que jogava bem. Jogava bem. Conseguiu levar a torcida jovem. Mano, a torcida jovem batucando, velho. Em perigo. Tipo, eu lembro que eu olhava aqui na TV e eu falava... Mano, esses caras são muito loucos. É, a diferença entre o Rock e Go e a Supercopa Desimpedidos é os bastidores da Copa. Ah, tá. Porque o Rock e Go era só louco numa época que as redes sociais nem tinha. Então, imagina o que não era... Os caras estavam trebados no segundo jogo, assim. É verdade. Era roqueiro. Hoje em dia tá num outro lugar. Não tem ninguém caindo de bêbado na Supercopa Desimpedidos, assim, durante o... O que for aí? Né? Você entende? O Bira. O espírito é outro. Próxima vez me chama, pra que eu vou? É. Precisa de alguém caindo de bêbado? Chama o Vasco. Mas o espírito é diferente. A organização é diferente. Não é aquela... Não vou falar pra putaria que era o Rock e Go. Que era tudo meio num final de semana. Todo mundo se encontrava lá, não lembra? Era, era, era. Mas também são outros tempos, né? Hoje é o que você falou. Internet, né, cara? Hoje todo mundo tem uma metralhadora na mão. E influenciador não quer ser roqueiro. Cara, roqueiro queria... Roqueiro queria... É, queria não tá vivo antes dos 30. Isso. E a geração hoje em dia, né, o influenciador não é muito... Heavy. Exatamente. Carpetinho. É. Eu acho que a parada que pega mais é a parada mental, né? Dessa molecada, assim, tipo, de hoje em dia. Da geração de hoje em dia, o que pega mesmo. Acho que o problema que eram as drogas e bebidas da nossa geração de músicos, que tanto se foram, hein, pá, pá, pá. Acho que hoje em dia é, mano, a questão mental que não é fácil, né? É muita exposição. É muita exposição, é muita cobrança por like, por números e por tudo. E é tudo muito... É tudo muito... É sazonal, não, mas é tudo muito... Fugaz. Fugaz. De, tipo, hoje você é o maior e amanhã você não é nada. E não é nada porque sua quantidade de likes não atingiu o que atingiu semana passada. Isso é muito louco. Não, e, cara, e você desenvolver carreira a partir de uma viralização não é fácil. Não é. Tipo, você fazer o que um... Sei lá, quem que fez e continuou? Me fala aí um, assim, tipo... Sei lá, vai. Vou citar o Matheus aqui, sabe? O Matheus com o pai. Não, o Matheus com o pai, ela que faz os vídeos com o pai. Eu gosto desse menino. Alguém que viralizou muito e que conseguiu, a partir daí, ir construindo uma sequência, uma carreira. Porque o que mais vai ter aí, já tem e mais vai ter, você é o cara que explodiu. E, meu, é difícil você manter, você pegar aquele público que chegou um dia, falar, olha aqui, eu tenho mais a oferecer, olha o que eu sou mais foda, o que o Whindersson Nunes fez da vida, assim. É um negócio assim, cara, é um pra um milhão. Olha o luva de pedreiro aí. Você concorda comigo que sempre foi assim, o mercado sempre exigiu os new faces. Sim, sim, sim. Na moda, principalmente. Pega, surgiu... Você tinha os famosos 15 minutos de fama, hoje em dia ficou virado. É o máximo boom. É, e quem consegue se manter é, sei lá, uma graze, mazafera, sabe? Que tem o primeiro boom e consegue construir a partir daí. Isso é o mais difícil, cara. Isso não é fácil. E aí vive nessa pressão do, tirando a pressão de likes, engajamentos, afins, é a pressão de o que é sucesso. Sim, sim, sim. É o que é sucesso. Que nem você citou a graze. A graze é um sucesso? Você é um sucesso? É, o parâmetro de sucesso. É, exatamente. Cara, você vive da sua arte? Eu vivo. Então é um sucesso. É, não, eu sou... Eu me sinto bem-sucedido, né? Sucesso. Mas você tem que ter isso muito claro pra você, que as outras pessoas medem sucesso de uma maneira muito cruel. Eu não preciso da validação do outro pra achar, pra saber se eu sou bom ou não, se eu faço sucesso. Porque se não, cara, você vai achar que você não faz, você vai achar que você não é bom. Porque os rates estão aí. É o que mais tem, né? Né? E pra diminuir, às vezes, um conteúdo que você sabe que tá super bom, mas que não tem milhões de vidas, sabe? Você tem que tá tudo muito preparado, ter muito claro pra você, assim, quem você é, pra não se padronizar, cara. Mas você sabe que, Fê, eu tenho conversado muito isso em terapia, esses 39 anos, quase enta, né? Tô virando quase um enta. Eu tenho pensado muito nisso, cara, que a vida inteira eu corri como se fosse 100 metros rasos. Sendo que, na verdade, no fundo, a gente tem que correr o suficiente pra uma maratona. É tipo assim, né? Não vamos fazendo do Bolt, tá? Acho o Zayn Bolt um cara incrível. Mas, por exemplo... É uma analogia que você tá fazendo. É isso. É uma analogia, porque, por exemplo, isso vai passar, cara. Sim, é o... Cavalo Paraguaio. Você pode falar. É. Os caras que saem na frente. Não, mano, manter. É, quando você pensa que você tá com 39 anos, ou que eu penso que eu tô com 41 e a gente ainda tá trabalhando no meio, assim, é... Isso é difícil. Quando eu vejo muita gente fazendo sucesso mais novo, eu, né, se pudesse trocar uma ideia, assim, diria, olha, tem água pra correr, sabe? Um dia você vai tá já mais velho e vai ter uma nova geração pintando com novos... E, cara, você vai ter que se adaptar, você vai ter que quebrar preconceitos, você vai ter que achar, sabe? E você não vai ter que brigar com elas, você vai ter que aprender muito. Não se juntar a elas, né? Se juntar a elas. Aprender, claro. Pô, eu acho isso impressionante. Cara, eu consumo muito essas coisas. Molecado, eu converso muito com eles. Eu falo, não, e aí? Às vezes até um toque de tiozão e fala, mano, não cobra isso. Não cobra isso, se valoriza, você é bom. Porque isso você tá se desvalorizando e desvalorizando uma galera. É que hoje é difícil você ter os parâmetros de mercado, né? Na nossa época eram menos pessoas e então a publicidade girava dentro de mais ou menos nos mesmos cachês. Ninguém pedia, não tinha muita disparidade. Por quê? Porque você tinha cinco canais e você tinha, no máximo, você não tinha mais de 70 apresentadores na televisão brasileira, assim. Você tinha, talvez, até muito menos. Uns 15. Não, 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 na televisão brasileira, assim, no começo dos anos 2000. Você tinha até ali uns 50 pessoas entre homens e mulheres que eram apresentadores. Então os cachês giravam. Hoje, mano, hoje é milhares de pessoas. A marca quer fazer uma ativação. Mano, você tem milhões de... Tem desde o Alicinho. Tá tomando minha gasosa? Eu já tô muito parceiro. Hoje eu tô muito feliz que me mandaram aqui o presente. Acho o momento de... Tô aqui com o André Vasco, bonitinho, né, o André Vasco, bonitinho. Eu comprei essa caneca por três de 93. E depois tem a outra mina que é maravilhosa, que é o Vapo. Sabe quem faz o hétero top? Vapo, Vapo. Ela é maravilhosa. Essa galera é, cara, é incrível. E hoje em dia você é uma agência. Você nem sempre mais vai buscar o Rodrigo Faro. Exato. Você quer te colar na mina do Vapo e... E ainda bem. E ainda bem. Você viu a oportunidade que tem aí? Sim, fato, lógico. Tem uma oportunidade absurda. Claro. O que eu acho que é errado é que... Assisto umas coisas e aí sempre vê uma galera da nossa geração, ou de geração mais velha, entrando em conflito. Aquele bom e velho conflito geracional. Sim. Não, porque a geração Z, não. Porque a geração Z, não. Porque a geração Z... Mas é o saudosista. Isso aí tem muito no futebol também. Ah, opa. O cara que acha que só os anos 90 que prestaram. Eu sou um apaixonado pelos anos 90, pelas roupas. Você sabe? Pelas caminhetas... Estileira daquela... E a estileira de pulmão e cigarro? Não, e os cabelos da galera daquela época? Você tinha Valderrama, os tios da Argentina. Pô, era muito mais diferente. Assim, ó. Você pega o álbum. Aliás, eu até fiz esse teste outro dia com a minha ex-namorada. Eu fiz um teste que eu peguei. Meu álbum... Peguei o álbum. Eu tenho o álbum da Copa de 90. Nossa, raiz. E tem o álbum... Original, hein? Completo. E tem o álbum agora dessa última Copa. Bom, a gente pegou os álbuns e a gente foi ver as seleções. Então, assim, a gente abriu na França de 90 e na França de 2022. Como o mundo se abriu. Porque em 90, você pegava uma página de francês, eram franceses. Branquinhos. É, aquela característica física que vem dos ancestrais. Cara de francês. Egípcio. Cara de egípcio. O bigode. Então, cada país tinha o seu estilo. Hoje em dia, primeiro, tá tudo muito mais miscigenado. Você tem muito africano na seleção francesa. Mbappé. Você tem muita... Da galera que migrou pra lá, né? Da imigração. E você não tem mais a característica do país. Na Argentina, os jogadores não tem mais cabelão comprido e fita no cabelo. Tá todo mundo com o mesmo cabelo que basicamente é o cabelo do Peaky Blinders. Acabou. É isso. Ninguém vai um pouquinho mais pra cá. Por isso que quando eu vejo um jogador de cabelo comprido, eu falo... É, cara. Entendeu? Tá todo mundo com o mesmo cabelo. A tatuagem do Peckham. 400 jogadores tem o Cristo com a asa atrás do pescoço. Mas isso daí, cara, é muito louco. Eu acho que por causa da comunicação em massa, né? É. A fácil pulverização da comunicação. O acesso a todos. Os algoritmos também. Os algoritmos. Entendeu? O que que chega pra jogador de futebol? Padualizou. É isso. É tudo o mesmo cor de cabelo que tá chegando pros caras, no algoritmo deles. Entendeu? E você olha, cara. Você pega... Vamos falar de outro mercado. Sertanejo. Vamos sair do futebol. Aham. São todos os caras iguais. Também. É o mesmo carro, mano. É o mais louco. É o mesmo carro. É a mesma... É o mesmo cabelo. E a gente não tá falando, porque tem muita gente que critica o cabelinho cortado, a tatuagem. Não. O problema não é o cabelinho cortado. O problema, pra mim, e na nossa conversa aqui, é o cabelo cortado igual. É a falta de personalidade, mano. Porque isso também se transmite no campo. Na hora do vamos ver... A personalidade... É lógico. Eu sou diferente. Olha pra mim. Eu sou diferente. Falando em falta de personalidade no campo, né? O meu Santos. Então, a seleção e também o seu Santos, cara. Bom, vamos falar de Santos. Ah, putz. Vamos começar pela parte boa do Santos. Tá, vamos. Santos Cast. Pô, Santos Cast, cara. Vascão, apresentador do Santos Cast, certo? Foi o primeiro videocast do time oficial da América Latina. Perfeito. E você apresenta ali. Eu apresento, criei junto com o Santos, apresento e sou sócio, né? Aham. É um projeto que é muito desafiador, né? Como foram essas conversas? Como você chegou no time do seu coração? Cara, o time do coração me chamou na DM. Ótimo. Vamos trocar uma ideia. Eu achei que fosse a baleiona. Então, partiu deles. Partiu deles, falaram assim. Pô, vem aí pra gente que a gente tem que criar um podcast, não sei o que. Eu falei, porra. Então, vamos fazer assim, 45 minutos. Vamos trazer... Aí eles já tinham o Guilherme, do Santos Cast, porque é uma TV incrível, né? Os caras merecem todo o seu... A Santos TV. A Santos TV incrível. Que é muito boa há muitos anos. Ganha prêmio todo ano. O Cássio Barco já passou por lá, inclusive. Já passou por lá, inclusive. O Cássio, inclusive, é um querido. É. É seu amigão, né? A gente fez a Ronaldo TV lá. Ele é demais, ele é demais. E fez, inclusive, a cobertura da Copa. Da Copa masculina e feminina. E feminina. Viajou de primeira classe, parabéns. Não, o Cássio é muito bom. E essa época dele de Santos TV também era muito boa, porque, se eu não me engano, tinha o Neymar. Ah, imagina. Acho que tinha o Montijo ali também. Aí depois o Ricardo Oliveira, David Brás. O Ricardo, o pastor é... É, e a galera era divertida. O grupo, né? O Santos tem um grupo de jogadores sempre muito... Tem essa essência do Santos de ser divertido, né? É molecada, né? Total. É o meninos. É meninos mesmo. É, os meninos da vila. Olha, eu acho que essa é a grande característica do Santos que eu sinto que nem sempre é respeitada pelos seus diretores e tal. E a coisa acaba no... Mas esse é o DNA do Santos, cara. Molecada, descontraída. É isso. Esse clima do vestiário se traduz no campo e a coisa flui. E aí, quando você vê uma situação que a gente está há três anos, você vê jogadores apáticos entrando em campo sem aquele tesão. Cara, é desesperador, né? É, o elenco muda muito de uma temporada para outra. E você vê que falta... Eu estava falando até com o Ricardo Oliveira, cara. A gente gravou, né? Voltando para o Santos Cast. Eu falei para ele, cara, eu leigo, tá? Eu sou um fã de esporte. Eu sou um fã de futebol. Não sou um entendedor. O cara da Tati. E deixo isso muito claro. Não vou falar, nossa, em 1972. Não, não sei. E eu quero aprender. Eu levo o Santos Cast. Inclusive, isso daí foi uma coisa muito legal. Foi meio divisor de águas. Porque no começo acharam que ia ser uma mesa redonda falando das histórias do Santos interna. Eu falei, não. A gente vai falar de música, de arte, de história. Quero conhecer as pessoas. O Supla, o Suplicy. Até falar de futebol. O Supla, o Supla. Eu cantei Blu in the Wind com o Suplicy. É, irado. Mas está incrível. E aí... Quem mais, assim, que marcou, assim, de visitas lá? Cara, a Cris. A Cris, jogadora. A Cris é incrível. Ela contando detalhes da convocação para a seleção brasileira. E do não reconhecimento das mulheres. Ricardo Oliveira. Ricardo, maravilhoso. Mentiram, hein? Mentiram, hein? Mentiram. O cara tem um poder. E ele é legal. Então, pauta um... Eu acho que todo time falta um Ricardo Oliveira. Sim, uma pessoa mais exemplo, né? É aquele cara que vai chegar no vestiário e vai falar assim... Pô, dessa chuteira que você está usando. Não fica se preocupando com o seu lookzinho. Você vai jogar bola, mano, naquele Santos. Aqui é o time. Você sabe quantos jovens estão lá fora, querendo jogar. Pauta isso, tá ligado? Quem faz isso hoje em dia lá no elenco, não tem um representante mais antigo, assim? Não tem. Quem é mais antigo? João Paulo? Aham, é. Não tem. É, aham. Não tem mesmo, né? Um símbolo ali, né? Falta. Falta alguém que tem... Aí a gente volta do que a gente estava falando no começo. Falta alguém que teve uma jornada. Isso. Alguém que teve uma história. A velha guarda. A velha guarda. Tem o currículo um vitário. É, porque a velha guarda é quem tra... Cara, se meu pai não tivesse me contado as histórias dos diretores, os atores, não sei o quê, eu teria crescido sem essas... Eu teria ignorado pessoas que pavimentaram o caminho que eu queria seguir. Imagina você falar assim, Kubrick, quem é esse cara? É, e cara, e essas pessoas foram importantes, real, entendeu? E o Santos, se tem uma coisa que o Santos tem, é a história, velho, entendeu? E é isso, e referência. Você botar todos os jogadores pra assistirem a final do Santos contra o Milan. Acabou. No Maracanã e depois lá em Milão, entendeu? Tem que botar, tem que fazer, tem que levar eles pra passear no museu do Santos. Todo jogador que chega... Lá na Europa é assim, o cara chega no bairro de Munique, a primeira coisa que ele faz é o rolê no museu. Você vai entender aonde você tá chegando, entendeu, cara? Mas, e o Santos, não tô defendendo, tá? Porque eu não tenho isso de clubismo. Tá ligado que eu já fiz em vários jogos do Corinthians com você. É, mas o Santos tem um negócio, cara, que é muito, é muito humano, é muito conexão. Se você for agora, agora, hoje a gente tá gravando uma quarta-feira, se a gente for na Vila Belmiro agora, é capaz de você encontrar o seu Lima, você vai encontrar o Mengálvio, você vai encontrar os caras que jogaram com o Pelé, mano. É, total. E você troca ideia com o cara, eu sentava com os caras e falava assim, ô, vamos tomar uma cerveja, vamos tomar uma cerveja com chulapa, você entende? Aí você falou assim, ô, me conta aquela história de não sei o que, não sei o que, o cara, ô, negão é na foda. Mas esses caras, eles são funcionários do Santos hoje em dia? Eles são ídolos eternos, eles têm um cargo, aí eles participam daqueles eventos. O Santos é o único time do mundo que a faixa de capitão não é C, é Z. É Z, por causa do Zito. Do Zito, exatamente. E Zito esse que, o Santos, na sua origem, sempre valorizou as pessoas. É, e eu acho que tá deixando isso um pouco de lado. Tem que valorizar mais, tem que tá toda hora lembrando que o Santos é aquilo, aquele time todo de branco. O Santos é um time lindo, cara. Pra mim, é um dos, assim, Santos e Boca, são dois times que são, pra mim, tem um simbolismo mundial. Claro, porque tem aquela imagem antiga do Pelé vestindo aquela coisa toda branca, e do Maradona com aquele cabelão grandão, muito pequeno ainda, vestindo aquela roupa do Santos quando não tinha patrocínio, é, do Boca, quando não tinha patrocínio, quando não tinha... Essa memória que eu tenho de olhar pro Santos, assim, é o que faz o Santos ser especial pra mim, mas às vezes eu sinto que falta isso pra própria torcida do próprio Santos. A nova torcida, assim, quem tá vindo, quem tá surgindo. Também, né? Porque às vezes cai naqueles... Tem uns comentários que eu fico muito pensativo, falo assim, porra, ficar vivendo sempre do passado, eu acho importantíssimo a gente relembrar sempre o passado pra não cair no esquecimento. Total. Mas a gente também tem que fazer o presente pra ter orgulho do futuro. Claro. Porque senão, a gente fica esticando só a linha do tempo, e aí você não faz o presente, você nunca vai ter um futuro. E é isso que eu sinto que tá acontecendo, e não só com o Santos, tá? Sim. Não só com o Santos, com vários times, porque eu acho que falta tesão, as coisas que viveram... Aí eu falo no âmbito de televisão, rádio, podcasts e afins, tá virando tudo muito superficial. As pessoas tão virando especialistas em rodapé. É, e os times de futebol também tão acontecendo isso. É isso. A não ser que entre uma, às vezes entre uma SAF e consegue dar um jeito. Eu não sei, mas eu acho que a mudança, as pessoas esperam muito a mudança de um presidente, a mudança de uma comissão técnica. Não, a mudança de um técnico. É a cultura lá dentro. É o moleque virar e falar assim, brother, eu nasci na periferia, eu nasci sei lá onde, ou eu cresci em tal bairro, e o meu sonho sempre foi jogar bola. E hoje eu estou ganhando 400 pau por mês pra jogar bola. Exato. Quantas pessoas têm essa oportunidade? Tem gente que bota tudo isso a perder. E os caras colocam isso a perder? Colocam. Não, falei assim, várias histórias em vários âmbitos. Ou seja, a gente está na... Mas ontem mesmo a gente teve o Anthony botando tudo a perder, tá ligado? Destruindo a própria carreira, assim. Bom, Santos Cast. Santos Cast. Onde vocês estão chegando agora pra uma segunda temporada, né? Segunda temporada foram dois ao ar, né? Com Giovanni e Juari. Olha a dupla, velho. Giovanni e o... Giovanni. Aham, maravilhoso. Giovanni que inclusive ontem eu vi uma foto dele. Jogou demais. Eu vi uma foto dele ontem. Ele, Ronaldinho Gaúcho. E ele está mega em forma, né? O Giovanni está mega em forma, né? Ele é daqueles ex-jogadores que estão bem pra caramba. Tipo o... Qual que é o nome? Pedrinho. Mas o Ricardo Oliveira que está bem. Tipo o Ronaldo. O Ricardo Oliveira está bem. Qual que é o nome daquele... Roberto? Não. É... Nossa. Fada onde que ele era? Ele era do... Ah, o Dé Roberto. O Dé... Eu entrevistei o Zé Roberto na primeira temporada. Mas o Zé é referente a fitness. É impressionante. Não, ele é um cara centrado também, determinado. Então é isso que eu... Você entende que é uma mudança de mentalidade. Não importa o meio que você está. Claro. É você dar valor. Você fala tanto em gratidão, né? A gente está na geração... Ah, é gratidão. Gratiluze. Gratiluze. Não sei o quê. Só que as pessoas não têm gratidão pelo que têm. Aham. E você? Por quem você tem gratidão? Cara, eu tenho gratidão por todo mundo que passou na minha vida, velho. Eu tenho muita gratidão por todo mundo. Dilema a você, a Mion, a Macarrão na Band. Todas as pessoas que passam na minha vida de alguma maneira e que estendem a mão. Como eu não tive uma presença paterna, eu não tive um pai. Eu nunca tive... Tipo, se der merda na minha vida, por isso que eu falo que eu... Você falou de sucesso. Eu me considero muito sucesso. Porque eu... Cara, eu tenho um apartamento. Eu crio dois filhos. Exatamente. Com o trampo que a gente tem, que é extremamente maluco. A gente vive num rio que jogaram milhares de pedras e a gente tá lá. A gente tá deriva o tempo todo balançando. E a gente tem que valorizar as pessoas que ajudam a gente. Sempre, mano. E o Mion? Ah, mano, o Marcos é aquele negócio, né? Eu sou tipo o irmão mais novo que vive tretando com... Ah, o Marcos é fogo. O Marcos agora tá lá na Vênus Platinada. Na Plim Plim. Na Grobs. Ah, tô saudade dele. A gente precisa marcar um negócio aí. A gente fez denadas juntos. Denadas. Que é uma grande oportunidade pra gente, né? E aí você me fala, quem hoje em dia na televisão abriria espaço no seu programa pra dar espaço pra outras pessoas novas? Sim, sim, sim. É, mas também que emissora permitiria, né? Que o apresentador também... Você entende? Cara, mas é energia, Fê. A gente tava lá propiciando todo aquele... A gente viveu aquele momento. E a gente vive o que a gente vive. Porque a gente sempre tá aberto. A gente não fica sentado em casa esperando. Ah, a Globo vai me ligar. A Multishow vai me ligar pra fazer o Lola... Não, ninguém vai me ligar. Não, nem vai ligar. Não vai te ligar. Não vai ligar. Não vai te ligar. Porque também a gente não tá na panela. Mas, ó... É, ninguém... É, a gente não vai ligar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o nosso jeito. É, sim. Porque assim, também... E a gente já aprendeu também que essa... Essa coisa da panela e tal... É assim. As coisas são assim. É assim que funciona mesmo. Você tem que achar a sua. É isso. No fim das contas, é meio que isso, assim. Falando ainda em... Falando sobre esporte. Tem um negócio que te conecta muito com esporte. Que é um negócio que cresceu muito nos últimos anos aqui no Brasil. É... E que são os sneakers. Que são os tênis. A cultura, a sneakerhead, assim. E é que tá crescendo muito. E que é muito vinculada cada vez mais. Até eu fico de saco cheio. Aguenta mais. Não aguento mais. Muito vinculada com o basquete. Toda essa cultura de rua, não sei o quê. Então fala aí desse teu mergulho no sneaker. Mostra primeiro o teu tênis. Vamos começar por aí. Qual que é? Fala qual que é o modelo. Você vê que o Nikezinho, ele vai... É, ele... É tipo tudo é flecha. Esse daqui é um Air Force One, cara. É um tênis meio básico da Nike. Mas esse daqui é uma collab com a Bush. Isso. É uma... Esse é o Air Force One. Que custa cinco vezes um Air Force One. Só porque ela tem o Nike. Não, só porque tem não. O couro é de... Fique claro. O Sush. Sush. Que é o logo da Nike. Exato. E da Bush. Que collabs, né? Aham, sim. Que é o que valoriza. E deixa a galera louca. É... Numa fila virtual por oito horas. Mas isso a gente tem que trazer pro nosso mundo. Aham. O Near Force. Aham. A Collab? Aham. Pra qualquer projeto. Sim. Contém razão, claro. O Near Force e os Collabs, né? Lógico. Collabs. Você reposiciona a sua marca. É isso. A Nike já é Nike. É muito foda. Muito. Mas, mano, quando a Nike se junta... Tipo, eu piro com o Jordan na camiseta do Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Sabe? Cara... E nem o Miami, agora a Bape. Que eu vi a Bape... O Miami. O Inter Miami. Mas aí é Adidas, né? Então, mas... Não, mas o do Messi. O time do Messi. Então, é Adidas. Então, mas a Bape... Isso, eu sei. A marca japonesa de... Sim, maravilhoso. É maravilhoso. É que o Pharrell já fez parceria com eles. Acho que o Noé Gallagher também. É maravilhosa essa marca. É o macaco, né? É o rosto do macaco e tal. E aí eles fizeram uma parceria com o time do Messi. O time do Beckham, que tem o Messi, que é o Inter... Mas... Por que que eles fizeram a parceria? Porque, pô, tem o Beckham, tem o Messi. Ontem, eles jogaram em Los Angeles. O Messi foi jogar em Los Angeles contra o LAFC. Cara, tava o Leonardo DiCaprio. Tavam todos os atores e atrizes de LA. Raipou o futebol. Lógico, meu. Todo mundo quer ver. E aí, a partir do momento que tá raipando o futebol, você não vai raipar a camiseta do cara? É óbvio que vai. Lógico que vai. E aí você potencializa a própria marca, assim, né? E o tênis é isso, cara. Eu acho que o tênis, pra mim, tem um significado... Eu sei que você tá cansado de escutar e ver conteúdos de tênis hoje em dia. Mas, pra mim, tem um significado muito forte. Porque eu não tinha... Eu fui ter o meu primeiro Nike, que era herdado de... Eu ganhava tênis de primos, né? Sim. Era o que herdava. Eu lembro que minha mãe só tinha dinheiro pra comprar um topper. Era o topper do pênalti do Manuel Tobias, lembra? Porque naquela época, você não tinha um... Imagina ter mais de um tênis. Se tinha um tênis, ele tinha que durar, porque você ia pra escola todo dia. Ah, e a cultura sneakerhead nem existia. Ele nem existia. Abriu o quê? Em 92, abriu a importação. Começou a chegar dentro. Então, tem isso também. Poucas pessoas tinham acesso. E eu... As lojas, né? As lojas. E eu também. E minha mãe... Guadalupe. Minha mãe sozinha... Não tinha. Não tinha. Minha mãe sozinha criando aí, minha irmã. Imagina que... Só que eu sempre gostei. Eu via, eu falava... Caramba, meu. Olha esse tênis que lindo. Air Max. Eu lembro o Air Max. Eu olhava e falava... Um dia eu vou ter isso. E eu só consegui... Você vai rir, mas... Eu só consegui... Alimentar essa minha... Já depois de mais velho. Na MTV. Aham, sim. Quando a gente... Ganhou muita coisa também, né? Quando a gente virou vídeo... Até entrar na MTV, eu pegava meu salário, que eu pagava a minha faculdade. E o que sobrava, eu comprava em Outlet. Que começou a onda dos Outlets. Aham. Eu conseguia comprar. Inclusive, eu comprava muito na... Drastosa. Na Drastosa. Drastosa, meu. Nossa, como eu comprei coisa lá, velho. E você sabe onde era bom de comprar também? Na... No centro de São Paulo. Onde começou o hip hop. O... A rua... Ah, esqueci a rua agora. São alguma coisa. São... É. Tá. Onde era a loja principal da Cavaleira. Aham. E o subsolo da Cavaleira era o Outlet, produto fora de linha ou com defeito. Era lá que conseguia comprar umas roupas, uns panos legais e uns tênis legais. E aí eu lembro quando a gente virou o vídeo aí da MTV, eu lembro quando a Nike mandava. É. Mano, isso sempre... Ali. Isso sempre vai me marcar. E aí eu falo assim, hoje em dia, eu sempre... Aí eu comecei a ter coleção. E, mano, eu tenho mais Nike por quê? Porque a Nike foi a primeira a mandar tênis pra gente. Não, e foram anos de relacionamento. Anos de relacionamento. Então, assim, a gente recebeu bastante coisa. Eu lembro de eles chegando e a gente olhando e falando... Ah, esse é meu! Esse é meu! E quem era as únicas... Total. E quem era as únicas... Dava guerra, viu? E as únicas três pessoas que brigavam por tênis. Eu, você e o Mion. É. O resto não tava nem ali. Mas eu, com o tempo, hoje em dia, eu tô num processo de me desfazer, né? Ah, sim. E me reposicionar porque eu... E isso é pessoal, né? Mas eu acho legal também falar sobre isso, assim. Que é... Cara, eu comecei a me perder demais nisso. É muito, é muito, é muito. E eu falei assim, não, acho que eu vou entrar num minimalismo meu aqui de vida. Vou ter uns quatro, cinco. Bem aqueles, sabe? Aqueles que você usa pra caralho mesmo. Até porque eu tô numa coisa nova de espaço, de casa, sabe? De lugar de morar, assim, e tal. Mas é um... Sabe, eu fico, meu, tentando não ver. Tentando não consumir. Porque a cada semana tem uma coisa mais legal. Tem uma coisa nova. E você tem vários especiais lá, o do sorvete lá. Eu tenho vários. O Ben & Jerry. Cara, eu sou uma pessoa que... Eu não gasto um futuro em tênis. Não gasto. Sou apaixonado por tênis? Sou. Mas eu não gosto desse rótulo de Snickerhead. O Mion gasta. O Mion gasta. Quanto você acha que ele gasta por mês ali? Ah, muito, cara. Eu acho que ele nunca vai falar, porque senão a Suzana mata ele. Quanto será que custa o tênis mais caro do Mion? Alô, Mion? Alô, Mion? Eu sei. O tênis mais caro. Atenção, Brasil. Atenção, Brasil. Aquele head que ele usou. Mas você sabe disso porque você é meio... Você sabe os preços ou ele te contou? Não, porque eu sei o valor. Você sabe o valor. O head de October é um tênis extremamente raro. Deve custar o quê? Uns 50 mil dólares. 50 mil dólares? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Será que ele ganhou ou comprou? Não, esse ele comprou, eu acho. Ou ele vai falar que ganhou. E esse ele não te dá quando os tênis ficam velhos? Ele não passa esse pra você. Não, ele já deu bastante, viu, cara? Ele já me passou muito. Eu tenho um especial que é o... Primeira collab da Nike. Com aquele SnickerBR, lembra? Claro. Óbvio, eles têm até hoje. Primeiro grande canal. Cara, é verdade. Nossa, eles estão há bastante tempo, hein? E o Ricardo, o criador, né? Ele é de Recife. E é um Air Max chamado Lanceiro. Eu tenho até hoje que o Mion me deu. Eu tenho a caixa. Que é todo baseado no Lanceiro, tipo, na cultura do Manguetão. Animal. Foda. Animal. Só que ele derreteu a borracha. Aham, normal. Ele... Ele desgasta, né? É, farela, né? Farela. Aham, esfarela, é. Mas eu tenho muito tênis. Só que eu, cara, que nem eu tava falando, sou apaixonado. Eu amo a história dos tênis. Mas eu não sou um cara que compra o tênis ou consegue o tênis pelo hype. Porque eu gosto... Por exemplo, a Ambush fez isso daqui. Se hypou, não? Eu gosto desse tênis. Aham, do Air Force. Eu gosto muito do Dunk, porque o Dunk remete à nossa época de MTV. E aí, eu amo sorvete. Você falou do Ben & Jerry. Esse foi um extremamente concorrido. Esse tênis, pra mim, é o tênis, talvez, que... Um dos que tem mais história pra mim. Porque ele é muito caro. Eu não desembolsei o valor que ele vale. E eu fiquei muito triste de não ter conseguido ele. Porque esse, eu liguei pra todo mundo da Nike. Calma, mas... Mas você conseguiu ele. Depois, anos depois. Porque ele foi lançado no dia 20... Não, no dia 6 de junho, às 10 horas da manhã de 2020. Peraí. E o dia 6 de junho, às 10 da manhã de 2020, você vai falar... Pô, como que o cara decorou isso? Porque foi o dia que o meu filho nasceu. No meio da pandemia. Esse tênis, eu que sou amante de tênis, amante de sorvete. Eu falei, mano, vaca. Esse tênis é meu, é perfeito pra mim. E ele é bonito, o tênis. Ele é lindo. Mas você usa ele? Uso. Uso. Tem algum tênis que você não usa? Não existe, Fê. Eu tenho um só, que é o Jordan lá. Aí que tá a diferença. Eu não sou um cara... Eu sou um cara que aprecia, mas eu uso. Eu não tenho esse negócio de... Ai, guarda-cá. Você dobra o... Você dobra o... Ah, crazy. Eu dobro. Eu vou, sei lá, pro Lollapalooza com tênis que custa, sei lá, quatro. Tênis é pra usar. É pra usar. Mas você já viu a série Sneaker Heads? Já. Lá tem uma série de sneakers. Sim, é muito bom. É muito bom. E o... Eles são aqueles galpões. Que você compra o galpão. Compre o galpão. Sabe? Eu compro as caixas fechadas. E aí eles... Tem um episódio muito legal no Trato Feito. Depois procura no YouTube. Aham. Que é o... Eles indo visitar a maior coleção dos Estados Unidos. Um galpão. Acho que eu já vi esse vídeo. Mano, é um museu. Acho que eu já vi. É um museu. E é um cara que é dono, né? E ele quer vender tudo, não é isso? Aí o cara fala, mas quanto tempo você demorou, o cara... E ele quer vender tudo, né? Tudo. Ele fala, isso aqui fechado é tantos milhões. Tantos milhões. Aí o outro mete, sei lá, menos da metade. O cara fala, você tá maluco. E um deles quer muito. O mais novo. O doido, né? O doidinho. O careca que é o chefão não quer, né? Ele fala, ah, isso aqui é uma bobagem. Mas eu sou meio desapegado nisso, cara. Eu, de tempos intensos, por exemplo, eu peguei um novo, que inclusive é um modelo que eu sempre lembro de você, que é o Stan Smith, da Adidas. Sim. Que é um clássico. Lançou do Homer. Eu sou apaixonado pelo Homer. E aí eu peguei esse tênis. Então, pra ele entrar, eu tirei quatro. Tirou quatro? Então, é isso. Eu tive já... Eu vou contar a verdade. Eu já cheguei a ter 350 pares. Nossa senhora. Hoje, eu devo ter... Se eu tiver 40, é muito. Tá. 30. Mas são 30... Só que detalhe, eu dou. Aham, perfeito. Se vai alguém em casa e fala assim, tem amigo meu que às vezes fala assim, caramba, meu, meu sonho é ter um New Balance, não sei o quê. Tá, então, fora Adidas e Nike. Eu, por exemplo, tô indo viajar amanhã, né? Eu tô... Tá na minha lista. Meus dois tops tênis na minha lista, tá? Um é um Reebok BB90, que é o Reebok e isso, o Reebok é lindo. Relançou ele. É, então, é esse. É esse relançamento aí. Lindo. Basicão, assim, né? E o Reebok, que me traz memórias também dos anos 90. E, cara, e New Balance, que é um tênis que é um tipo de tênis que encaixa muito bem no meu pé, que eu tô gostando muito. É New Balance, cara, ele é extremamente confortável e ele hypou agora no mundo, né? É, e a New Balance, ela encaixa também num tipo de estilo mais sóbrio, que às vezes o Nike, dependendo do Nike, né? Esses assim, eles encaixam num estilo mais sóbrio, mas os Nike mais carregadão, assim, é difícil, né? Você conseguir. Mas eu tô cada vez menos, cara. Eu acho que o tênis, hoje em dia, pra mim, ele é uma consequência do que tá rolando aqui em cima, entendeu? Ele é um complemento pros meus figurinos. Eu não começo o meu figurino a partir do tênis. Tem gente que começa a partir do tênis, né? E aí o resto vai combinando com o tênis. Eu já fiz muito isso. Hoje, cara, eu tenho meia dúzia de tênis que eu uso e aí eu vou sempre trocando. E fora... Eu te perguntei e acabei respondendo minha própria pergunta. Maravilhoso, né? Fora Nike e Adidas. Nike e Adidas. Cara, eu gosto muito do... Eu tenho um Converse que eu tenho, Cano Alto, que também eu tinha um sonho de ter ele. Converse é Nike, né? É também, né? É que é All Star, né? Aham, sim. Que é um Converse, série limitada do Fear of God, do Jerry Lorenzo. Esse cara é incrível. E que mais, assim? Cara, eu tenho... Cara, a Puma, eu gosto... A Puma é um tênis extremamente confortável. Eu não entendo por que a Puma não decola desse jeito. Mas, cara, existem tênis... Isso que é legal. As pessoas, às vezes, vão muito pela onda do hype. Você falou do Jordan, por exemplo. Cara, eu amo história. A história do Jordan é linda. Historicamente, falando do esporte, da cultura, do business, do Netwood. Como ele transformou a indústria dos tênis. Eu vou ser linchado agora. Eu acho uma bosta o tênis. No pé. Eu acho ele horrível no pé. Eu acho ele horrível no pé. Horrível. Eu tenho um. E todo dia eu falo... Acho que eu vou dar pra... Acho que a gente pode falar disso porque a gente não tem rabo preso com ninguém, né? Mas, realmente, assim... O que tem de bonito... Muitos tênis da Nike, o que tem de bonito, eles... Eles têm de desconfortável também. Cara, o tênis, ele tem que ser pó pra toda obra. Ele tem que ser pó pra toda obra. É a chuva, é não sei o quê. E vai e volta. Dr. Martins, que é uma marca muito emitivizeira, porque é muito roqueira, porque é britânica. Mas é mais sapato, né? Mas é uma marca muito legal. Marcas, o que você... Marcas. Cara... Marca nova. Tinha uma... Cardan. Cardan. Cardan, né? Os amigos nossos. Isso, o que mais? O do John Ben, o John, ele tem um ateliê, a marca dele... Eu tô usando a camiseta. O quê? Essa camiseta é dele. Ó, legal. John Ben. Não, mas lê aqui a marca dele, por favor. Eu achei ele que ele é o John Story, a Val Forms Urban. Urban Forms. Boa. É a marca do John. O John é um estilista de Brasília, que a gente se aproximou muito por causa da WT, a marca que eu saí da sociedade. Inclusive, essa jaqueta é da WT. Ó, linda. Linda, muito bem. Saiu da marca, mas levou tudo, né? E continua... Não, mas continua apoiando, continua... Tô super fã da marca. Sempre você... É uma multimarcas, né? Online. É uma curadoria de marcas, mas que tem produção própria e muitas collabs. É muito legal isso de fomentar. E nessas eu conheço o John, estilista, um cara style pra caramba, cara à frente do tempo. Ele desenha, então, ó, corta a laser. O cara é foda. Esse cara vai ser o estilista no futuro. Ele é um cara muito, muito especial. É legal pegar a galera no começo. E virou amigo. Virou amigo. Tem os moleques da Karnan. Ah, e tem a galera old school, né? Tem o Ercovitch. Com a Lagarçone dele, que é incrível. Olha a Lagarçone. Cara, tem muita gente legal vindo. O que mais, pô? Você sabe o Maismarca aí? Vai, fala mais. O Maismarca é legal. Só entrando no site da TAP. Eu tenho esse pé todo. Aham, mas isso é verdade. Ah, tem a Missy, né? A Missy do Eiron, que é incrível. Tem a Isaac Silva. Isaac Silva. Isaac Silva, que é incrível, que tem uma parada de axé, da Bahia. Você já deve ter visto a camiseta, meu axé. É dela. É muito dela. É dela. Da Isa. Agora é Isa, né? Legal. Tem muita marca legal. Tem muita marca legal. E que, às vezes, não hypa. E também precisa hypar. É, não. É que a galera, hoje em dia, tá muito fechada em quatro, né? Tipo assim, dez marcas ali. Essa coisa realmente do hype, hoje em dia. Pô, tem tanta coisa legal que não é de marca de hype. E tem gente que se fecha pra isso, assim. Só porque não é o hype. Só porque quer chegar naquele lugar com a marquinha aqui. E, não sei, acho que também pode ter a ver com experiência de idade, assim. Mas, tipo, cada vez mais você começa a se importar menos com esse tipo de coisa. Ou até querer um look mais básico pra... Tipo, camiseta estampada, mano. Que a gente colecionou a vida inteira. Hoje em dia, pra mim, cada vez menos camiseta estampada. Hoje no meu armário é para eles da turma da Mônica, cara. É tipo isso, sim. Camiseta preta, branca, preta, branca, branca, branca. Mas a Uniqlo é uma marca que eu gosto muito, viu, cara? A tecnologia deles é incrível. É, é, é. A tecnologia deles é muito boa. Cara, eu acho que a gente tá... Tem a Insider, né? Que faz a mesma camiseta da Uniqlo. Que é essa tech shirt aí, né? É, a Insider, que é a maior patrocinadora de podcasts do Brasil. Tá ligado? É verdade, eu já vi, é verdade. Tá em todas, é. Mas você sabe que tem a Milk. A Milk também. É, que é... A Milk é muito legal. O Torinho... O Torinho, ele faz sócio. É, é isso. A Milk é de camiseta de algodão Pima. Tem os meninos... Agora eu tô lembrando de várias marcas. Ah, tem os caras da Pace, tem o Pie. Sim, foda, verdade. Entendeu? Verdade. Só que eu tento sempre não citar eles. Não compreende, porque eu adoro eles. Mas porque, pô, tem tanta gente aí no corre, né? Sim, o Pie faz uma coisa mais na pegada lá do cara aqui, do Virgil, né? É, ah... Minimalismo, assim, uma roupa mais... É, é. Não é uma roupa tão pro dia a dia, assim. É uma roupa, né? Sim, sim, mais de bem-estar. É, 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 estilizeira, assim. Mas tem muita coisa legal, velho. Tem muita gente bacana aí que a gente tem que ficar de olho e valorizar. Com certeza, lógico. E sai... Por isso que eu acho as collabs, voltando para as collabs, importantíssimo. Porque faz você ter oportunidade de conhecer. Aham. Você fala, pô, que legal. E aí você vai lá e prestigia. É, é. E se seu brother abrir uma marca, não peça. Peça desconto. É, compre. E fomentar esse mercado. Pô, e fomentar... Não só esse mercado de compra, eu tô falando, mas... Pô, assiste o podcast do seu brother. Seu amigo é psicólogo. Indica seu amigo psicólogo. É, manda os loucos pra lá. É, eu faço muitos loucos. Muitos amigos psicólogos. E loucos. E psicóticos. Psicólogos e psicóticos. Eu tenho tentado mudar um pouco essa... Minha vida, Fê. Tipo, comprar fruta. Hoje eu compro muito dessas barraquinhas de esquina, de rua, sabe? Fomentar um mercado interno. E música que você tá ouvindo? Cara, cara, eu voltei a escutar muito Racionais. Tenho que confessar por causa do... Do Detal. Da apresentação do Detal. Tocando com a galera do Bacarelli, de Heliópolis, que eu toquei muito com eles. Aham. Então eu me vi no palco tocando. Foi. Não, o Detal foi incrível. Baita transmissão. Puta cobertura. Puta cobertura. Incrível, né? Bruno Mars. Incrível. Não, é a transmissão. É, vamos sair da cobertura. Voltando pra música, que eu tenho escutado muito. Cara, eu voltei a escutar muito o Gilberto Gil. Aham. Porque eu voltei firme pra aula de piano e canto. Então vem sempre essas músicas de Maia, Gilberto Gil, palco, Andar com Fé, Caetano. Eu gosto muito, muito desses souls, né? O Bruno. Sim, verdade. A Rita Franklin. Alicia Keys. Aham. Eu gosto muito. Tinha o Jamie Collum. Ele era meio também, é. Jamie Collum. Puta cara talentoso também, Jamie Collum. Outro dia eu revi ele e ele continuou muito bem. É muito bom. Então vira e mexe eu dou essas viajadas por causa das crianças. Eu gosto muito de revisitar coisas que a gente escutava. Aham. Tipo Modest Mouse. Aham. Às vezes eu coloco umas coisas assim. Killers, eu amo The Killers. Kaiser Chiefs. Kaiser Chiefs. Strokes. Eu gosto também de trazer isso. Aí eu trago uma Beyoncé. Aí eu trago um Jackson 5. Outro dia eu tava reouvindo Kings of Lee. É maravilhoso. É maravilhoso. Lembra quando a gente foi lá no Team Festival. Tia, a gente ficava zoando. Lembra que a gente ficava zoando no Kings of Leon. Que era porque ele cantava assim, né? Sempre muito rasgadão. A gente ficava zoando alguma coisa ali. A gente já viu muito show, né? Vimos, cara. É, festival e show. Se a gente tem uma coisa aí. O fato é que hoje, isso é uma régua pra eu ir num festival, num show não, sabia? Por exemplo, o The Town. Ah, qual o dia que você vai? Eu falei, pô, quero muito ir num dia. Preguiça. Ah, tá. Qual que eu vou? Pô, Foo Fighters já vi milhões de vezes. Amo Foo Fighters. Mas, pô, quem eu não vi ainda? Bruno Mars só viu uma vez. Então, eu vou ver Bruno Mars. Sim, é, é, é. Entendeu? Eu tento eliminar assim. É Post Malone que eu perdi, que eu queria muito ter visto, que eu gosto muito dele. É bom. Se já viu um vídeo dele tocando violão antes da fama? Já, 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 já. Ele era bem countryzão. O Post Malone era bem country, assim, uma, até esse termo não é muito legal, mas a galera fala do redneck, assim, né? A pessoa mais do interior americana e tal. O Post Malone era isso, todo meio vestido de jaqueta america, assim, com a bandeira dos Estados Unidos. Sem um estilo definido, né? Isso, cantando meio uns Bob Dylan da vida, assim. Aí ele foi indo pro pop. Eu acho ele muito foda, assim, cara. Eu acho ele muito bom. A Billie Eilish, né? Eu vi recentemente. Pô, cara, eu amo show. Se você virar pra mim e falar assim, cara, vamos ver o Banda Madureira. Nem sei se existe Banda Madureira, tá? Eu tô citando o nome. Tá dentro. Tipo, eu tô dentro, porque eu acho muito legal ver. Porque disco, eu vou te falar um negócio muito sério. Hoje, com a tecnologia, disco, é mais fácil das pessoas conseguirem fazer um disco bom. Então, se tiver bom gosto, contratar um bom produtor industrial, ter um bom equipamento. Hoje não precisa de nenhum bom equipamento. Você grava em casa, no celular. É. Mas fazer um bom show. Ao vivo. Aí é pra quem sabe mesmo. Subir num palco. Ó, louco, meu. Olhar pra... Ó, louco. Quem sabe faz ao vivo. Já diria o grande mano. É. Fausto. Boa recuperação. É, nós. E é isso, cara. Então, eu curto muito. E gosto de levar as crianças, né? Levei a Maia no primeiro show dela. Aham. Que ela viu Jão e Hernando Reis. Maravilhoso. Ela achou maravilhoso. Demais, demais. Virou. Mundo beat, a gente leva muito. Então, eu tenho que sempre educá-los com... Infantil, tudo bem. Mas você também vai escutar isso. É, é claro. Porque nem só música infantil... Não é só música infantil que serve pra criança. Exato. Tem muita música, né? Exato. Beatles dizem que funciona muito pra criança. Muito. Beatles é impressionante, cara. Vascão, aqui o nosso slogan é... Uma jogada muda tudo aqui na Esporte FM, certo? Porque, afinal, na Esporte Bet também, uma jogada pode mudar tudo. Você ali acredita em alguma coisa, aposta e aquilo dá certo. Qual foi uma jogada que mudou a sua vida, assim? Qual foi uma aposta que você fez que, hoje em dia, você olha pra trás e fala... Tá, e essa aposta foi certeira, assim. Fui bem ali. Uma aposta... Uma aposta no sentido, assim, né? Sim, sim, sim. Da vida mesmo, assim. Cara, eu acho que, a partir do momento que... Sem ser pontual, mas a partir do momento que eu falei assim... Cara, a vida tem que ter plano A, B, C, D, F, G, H... Eu vou acreditar na arte, na comunicação. E é isso que eu vou fazer. E nisso eu estou navegando e... Eu acho que essa é a maior aposta. Se apostar no que você acredita. Exatamente, é. Mesmo tudo sendo contra. Tudo e todos. É de dentro pra fora. É do seu coração pra fora, assim. É isso. Essa é uma jogada que mudou a sua vida. Algo que já aconteceu. E uma jogada que pode mudar a vida das pessoas... E eu vou bem direto aqui pra você. O Santos, cai ou não cai? Se André Vasco tivesse que apostar esse ano de 2023. Ah, cara, emocionalmente falando... Falaram é que não, não vai cair. 56% de chances de cair hoje. Mas se tiver ali uma coisa a mais... Se você abriu sua carteira e tiver que apostar nisso... Ah, e racionalmente falando... Racionalmente. Não aposto, velho. Não aposto. Sabe por quê? Porque depende de pessoas. Prefere não opinar. Eu prefiro não opinar. Eu prefiro pular essa aposta. Sendo bem racionais. É, sim, racional. Emocional, eu falo assim... Não, cara, eu aposto porque o meu time, o Santos é incaível. E a gente vem com aquilo, é história, é par. Nunca caiu e tal. Só que, velho... Feito por pessoas e pessoas que... Não estão na mesma gratidão que eu. Não tem o mesmo tesão e sangue no olho que a gente tem. E realidade é realidade. Os jogos estão acontecendo aí. E não adianta a gente brigar, mano. É matemático, velho. Eu escutei um... Eu estava assistindo em algum lugar, cara. Hoje em dia, você assiste em melhores lugares. É, nem lembra onde viu. E aí o narrador, ele falou um negócio que eu falei... Mano, fazia tempo que eu não escutava alguém falar um negócio tão sério. Ele falou assim... Não, porque estão falando que na outra tabela, que time ganhou, como que estão os outros jogos. Você tem que se concentrar e ganhar o seu jogo. Ganhando o seu jogo. Se você concentrar e ganhar o seu jogo, você não vai precisar que ninguém ganhe ou que ninguém perca. Não, se você está tendo que olhar para o resultado dos outros, é porque você está indo mal. É muito o que a gente vive hoje, né? As pessoas estão olhando muito para o outro. E não estão olhando para elas mesmas. E você que frequenta a Vila Belmiro ali, como que está o clima ali? Se realmente isso acontecer do Santos cair? Você acha que a coisa pode ferver ali? Vai ferver, né? Antes vai ferver. O pau vai cantar, né? Antes vai ferver. Porque o clima está... Está super tenso. São três anos, Fê. A gente está há três anos aguentando isso. Esse negócio de... Ai, vai trazer reforço, não traz reforço. Ai, traz alguém, traz alguém. São apostas furadas. Total. Apostas furadas, entendeu? Total. E tanta gente boa aí no mercado, tanta gente com oportunidade. Verdade. Às vezes um jovem no lugar de um... Dá para a gente traçar um paralelo com o seu post de transmissões de festivais. Tem tanta gente com tesão e sangue no olho. Verdade. Por que você está escolhendo esses, às vezes, por causa do mundo? E nada contra ninguém que está lá, porque muitos são amigos nossos. Claro. Mas, tá ligado? Sim. Pô, vamos diversificar. Vamos mudar essa parada, velho. É, a sede, né? A sede. Sangue no olho, mano. Fica com o dente, entendeu? Por isso que, às vezes, é melhor a molecada mesmo, nesse sentido, né? É isso. Está o soteudo lá, né? Tem um... É, o soteudo, mas vai lá e toma um cartão vermelho, entendeu? Aí você vê e fala assim... Não está comprometido, né? É, aí pede desculpa para a torcida logo em seguida, porque sabe que vai dar merda. Então, você sabe o que você tem que fazer, mano? Tinha que focar todo mundo, falar assim, mano, segura. O que você sabe fazer? Você ganha para quê? Eu ganho para jogar bola. Tá bom. Você ama o quê? Ah, eu amo jogar bola. Munte os dois, entre em campo e faz o que você sabe fazer, que eu faço o meu, que eu vou torcer. Exato. Só que eu faço a minha parte, porque não adianta, mano, a torcida... Ô, eu vejo a torcida organizada, fica a mídia pinta, torcida organizada, agressiva. Mano, esses caras, a maioria, não ganha nem um salário mínimo e os caras acompanham o time na PQP, o time ganhando ou perdendo, os caras estão lá gritando sem camisa. É um trampo para chegar, é um trampo para comer, é um trampo para sair, para aqueles pés de rato não valorizar o trampo deles. Ganhando bastante, né? É muita sacanagem. Aí o Neto tem razão, né? É, aí eu vou ter que concordar com o Neto. É um absurdo! É um absurdo! Eu não jogo mais! E Neto, vou te falar real, viu? Você não jogou tanto assim, não. Ah, tá bom. Tá bom. Vamos encerrar isso aqui que tá ficando perigoso. Vascão, obrigado. Tamo junto. Outra vez eu volto pra falar da ginástica olímpica, né? Que eu não falei. Não, a conversa é longa e realmente acho que você não deve ter feito muito tempo de ginástica olímpica porque o porte físico mostra isso. Isso daí é bullying, tá gravado, vai rolar processo. Exatamente. E você vai ser cancelado. Ah, mas eu precisava gerar um corte aqui, né, cara? Isso é podcast. Esporte FM com vocês toda segunda-feira no ar. Continuem assistindo a gente aqui no YouTube. Colem também nas nossas redes sociais pra assistirem os nossos cortes. André Vasco aqui com a gente. Obrigado, irmão. Tamo junto. Tchau. Tchau, beijo. Tchau, tchau